Oi gente, boa tarde. Segundou por aqui. Agora, uma e meia da tarde e estamos seguindo, né, estrada aqui, pegando o caminho sentido Maricá. Ainda não é o dia da perícia, a perícia vai acontecer amanhã, mas hoje estamos indo pra lá pra receber alguns colaboradores, né, os prestadores de serviços pra gente avaliar algumas possibilidades. Enfim, vou compartilhar com vocês, né, um pouquinho do nosso dia. Nós fizemos as malas pra passar essa semana inteira lá em Maricá. Vamos ficar lá na casa do meu irmão. A gente veio até comentando agora aqui no carro, que a história se repete, né, o Gru tá aqui. E aí, ó, fala um oi, Gru. Oi. Oi, é nóis de cima da tarde, pessoal. E meu irmão ficou na minha casa no período que ele terminou a casa dele lá. Ele teve um problema no finalzinho da construção. Também, né, problema também com o Pedreira. E terminou a casa dele e ele e a Silvana, minha cunhada, já no final, assim, tendo que fazer várias coisas. Eles mesmo, né, fizeram várias coisas, assim, no final da obra. E a história se repete, eles ficaram lá na nossa casa e agora a gente tá indo pra ficar lá. A gente deve passar essa semana inteira aqui em Maricá pra resolver essas primeiras coisas e amanhã participar da perícia e também dar continuidade, gente. Agora a gente vai precisar ver material, ver essas coisas. Então a gente tá indo pra lá e vou compartilhar com vocês. Hoje a gente vai receber o mesmo prestador que a gente encontrou na sexta, no sábado. É, no sábado. E vamos receber mais dois. E aí a gente vai avaliar o orçamento e fechar com o que for melhor pra todos, né? E é isso aí, gente. Olha só o que ficou aqui no carro. Não abri. Na verdade eu peguei só o pacotinho de roupa e abri lá na minha mãe e acabei nem mostrando pra vocês. Mas são calças da Shein, depois eu mostro. Uma vestiu muito bem, a outra ficou um pouquinho curta. Aí eu vou deixar pra minha mãe a outra. Mas muito bonita, sabe? Dessas calças sociais que eu gosto de usar. É bem bonita. Aí a Rosa deu em mim, ficou maravilhosa o comprimento. Ai, eu vou ficar pra mim. Ai, que legal. Olha só o que chegou aqui, ó. Minha caixinha, gente, da Oceandrop. Eu já mudei o endereço. Coloquei pra gente receber aqui. Vocês sabem, né? Que eu tenho um cupom de desconto, inclusive lá na Oceandrop, que é o Marigil. E eu tomo os meus packs diários, né? De vitamina. E eu também peço a nossa suplementação. E o que é que eu pedi dessa vez? Vitamina C, assim, ó. Em gaminhas, né? Em gaminhas, aquelas de gaminhas. Deixa eu abrir e mostrar pra vocês. Olha como é que é. Vitamina C é sempre muito importante. Aí é assim. Facilita muito tomar. Porque parece até uma balinha, gente. Até tira essa vontade de açúcar. Falando em açúcar, gente, hoje eu tô no meu 27 barra 28. Meu 27 dias. Não, na verdade, hoje é o 28. Hoje é o 28. Hoje é o 28, gente. Hoje é o último dia do meu propósito, né? Em relação ao açúcar. Mas não é em relação ao açúcar. Em relação ao doce. O meu propósito foi exatamente algo que eu perco o controle às vezes, né? Que é aquela barra de chocolate. Que não dá pra comer só uma tirinha. Que é aquele pedaço de bolo recheado. Aquele pudim. O doce de forma geral. Vocês entendem? Eu tava avaliando hoje que eu dei uma boa secada, gente, nesses dias sem açúcar. Dei uma boa emagrecida. Esse aqui é um multivitamínico. E diz, é pras crianças, olha só. Chegou aqui na minha caixa. E aí eu dou isso aqui pra eles, gente. A gente mora lá em Gramado, né? Seis meses, praticamente. As crianças ficaram resfriadas uma vez. Por conta da suplementação que a gente faz. A gente cuida bastante nessa questão. Isso aqui é melatonina. Isso aqui é bom, né? Quando você tá sem sono, você toma um gaminzinho de melatonina. Dorme igual a princesa. E esse aqui é o resveratrol, né? Isso aqui é maravilhoso. Vou deixar um pouquinho da indicação desse suplemento pra vocês aqui na tela. E esse aqui é um short matinal, ó. Onde tem glutamina, cúrcuma, vitamina B6, vitamina B12 e vitamina B6. Vitamina C. E o sabor de limão. Você coloca num pouquinho de água, né? Dá um mês, gente. A quantidade vai um mês. Acho que tudo aqui é um mês. 30 doses. A maioria aqui vai um mês. E aí chegou essa caixa aqui da Oceandrópia. Gosto muito da suplementação, gente. Da Oceandrópia. Eu acho bem limpa a suplementação deles. A proposta da empresa, assim, é bem legal. Minha Nutri fala muito bem. Então, a gente gosta. Agora, essa outra caixinha aqui é da Bolt. Só coisa gostosa. Já tava assim, hum, já vou comer uma barrinha. Eu posso dar o feedback pra você. Eu ainda não posso hoje. Eu posso. Porque mesmo que não tenha açúcar, é doce, né? Então, assim... Eu não vou comer. Mas amanhã eu já posso. Ó, veio bem direitinho. Vieram aqui duas caixinhas da barrinha da Bolt. De atumbe. E essa daqui é a Mix. Tem vários sabores. É legal de comprar a Mix, gente. Porque você experimenta vários sabores, né? Das barrinhas. E essas barrinhas são protéticas, né? Então, você consegue matar a vontade do doce. Ingerindo mais proteína na sua vida. Aí, eles me enviaram duas caixas pra experimentar. Eu já gostei desse mix aqui. Que aí a gente só consegue experimentar. E decidir qual que a gente mais gosta pra pedir na próxima caixa. E essa daqui, hum... Falam que essa daqui é maravilhosa. Ó, gente. É a Crush. Ai, vieram duas. Arrasou. Ó, vieram aqui 15 gramas de proteína. É uma caixa Mix também, gente. Ó. Dessa nova aqui. Ai, que delícia. Vou deixar pra vocês o link aqui de onde comprar. E vou tentar um cupom de desconto pra vocês. Vou ver se eles disponibilizam um cupom de desconto pra vocês. Mas já vamos experimentar. Isso aqui é bom pra ir na obra, né? O Beto já quer. Amém. Vou falar o feedback pra vocês agora. Agora, ao vivo. Isso aqui é bom a gente ter lá na obra. Porque a gente, né? Deu fome. Come uma barrinha. Se alimenta. A noite, tudo bonito. O que vão fazer assim. Hum, essa daqui você gosta, hein, amor? Morango com chantilly. Cookies in clean. E chocolate com caramelo. Chocolate com caramelo. Sabia. Isso aqui. Nossa. Olha o tamanho da barra. Caraca, que pesada. Pesada. São 50 gramas. Caraca, ela é grande. Caramelo e chocolate. Vamos ver. Uma embalagem. Bonita, tem que embalagem, ó. Trânsito, gente. Aqui na Brasil. Estamos na Brasil. Quase já chegando na ponte, né? Aí tem uma franquidinha aqui. Deixa eu lá ver meu cabelo. Beleza? Na obra. Se prepare, gente. Então, reparem meu cabelo. Estão servidos isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Nossa, muito cheiro. Tem um pouquinho cheiro de café. Hum, que delícia. Hum, o Beto falou que eu não posso comer, gente. Tá mandando só eu sentir o cheiro. Olha que malvado. Eu come a folha de alvado. Viu, gente? Que ele é o malvado mesmo. Olha. Olha isso, gente. Que delícia. Ótima pedida, né? Boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sempre bom. Tem um desse na bolsa. Ai, ai. Que show, gente. Nossa, amor. Muito bom. Vou falar. Não dá uma coisa para o pessoal, não. Vou até esconder as minhas caixas. Dizem que é essa daqui, gente, de cookies, né? Cookies em que, ó, é maravilhosa. Dá para derreter. Parece um bolo com a cobertura. Olha isso. Mas ela não morre aqui. Ela morre um pouquinho mais para cá, né? Ela morre um pouquinho mais para cá. Aham. Ela morre um pouquinho mais para cá. Porque se tivesse aqui, seria chicadinha. Até daria. Ia chegar no chão. Tá vendo? Aham. Vai subir aqui. É o resumo que ele morre. Vai dar a inclinação para o piscinho. Vai dar a inclinação para o piscinho. Exatamente. Vai dar a inclinação para a terceira. O piscinho do 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 piscinho. Chegamos aqui. E já estamos, gente, no segundo prestador, né? Mas está ventando muito aqui em cima. E aí, eu pensei de não conseguir gravar para vocês, sabe? Porque tem muito vento aqui. E talvez eu abafe um pouquinho o microfone aqui para tentar proteger vocês. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui em cima. Hoje o dia está assim, ó. Nublado. Com previsão de chuva. Então, capaz, se chover, a gente mostrar na realidade como é que fica a casa molhada. E, enfim, a água empossada aqui, ó. Vocês estão vendo como é que foi feito aqui? As vigas invertidas. Isso aqui foi uma necessidade do projeto, né? E aí, as vigas. Foi me sugerido esse posicionamento de vigas. Eu não entendia muito bem, né? Entendo muito o que é viga invertida, o que é para baixo, o que é para cima. Eu sei que me deram como opção, né? Esse tipo de serviço aqui. E aí, foi feito. E agora, como é que faz para telhar, gente? De fato, se a gente olha aqui, ó. O caimento da telha. A gente percebe se a gente completar aqui de telha. Essa telha passa a platibanda que já está construída. E isso a gente está falando, ó. Está vendo? A gente já consegue ver aqui. Se a gente posicionar mais uma, essa precisa ter uma inclinação maior ainda. Então, como que essa platibanda está finalizada? Como que ela poderia receber o complemento de telha aqui, sabe? É complicado. Então, todo mundo que vem aqui, a indicação é levantar a platibanda. E, Mário, o que é levantar a platibanda? Fazer aquilo ali, ó. Está vendo? Colocar duas filheiras de tijolo em toda essa área aqui. Para a gente ter o caimento ideal da telha. Porque senão, ninguém me dá garantia. Ninguém consegue garantir o serviço. Tem gente que nem vai querer executar, sabe? Então, assim. Precisa levantar isso aqui para apoiar uma outra telha. Para melhorar o caimento dessa. Porque eles acham pouco. Está vendo? Tem uma quantidade desse caimento exigido pelo fabricante. Até por conta da garantia também. Acho que são 15%. Algo desse nível, sabe? E aí, precisa levantar, inclinar um pouco mais essa da sequência aqui. E sequência ali. Porque ela vai morrer naquele segundo tijolo. E aí, nesse vão aqui, vai ser uma calha gigantesca. Para as pessoas que subirem aqui, né? Terem acesso ao telhado e caminharem. E também a água escorrer. E olha o buraco que eu falei para vocês, ó. Que cai tudo lá, ó. No corredor do andar de cima. Tem esse aqui. Tem aquele outro lá. Que lá está até tampado. Mas esse aqui que cai lá no corredor. E aí, é a mesma coisa aqui do outro lado, gente. Olha para onde eu subi. A escada ali. Que medo, gente. Mas eu precisava subir aqui. O Beto pediu para eu subir. Para ver direitinho. Está vendo, ó. Se a gente observar aqui. Deixa eu descer para vocês. Se a gente colocar uma outra telha ali. A telha vai ficar quase que deitada. Ela não vai ter a inclinação. Pelo menos que o pessoal veio aqui, gente. Três prestadores, né? Um pouco mais. Só hoje a gente vai receber três. Mas outras pessoas já vieram. E todas elas falaram a mesma coisa. Ó. Está vendo? Ali então que não dá mesmo. Porque aquela cinta ali, ela está até mais alta que essa daqui. Como é que finaliza ali para cair o telhado? Então, essa parte aqui. O telhado, ele vai ter que ter um caimento oposto. Uma calha separada. E essa parte aqui, ela vai ser só impermeabilizada. Ó. Esse quadrado. Aquele ali. É esse aqui. E isso não pode ser feito. Ó. Ferra exposta. Fazer um piso aqui. Impermeabilizar e proteger. E aí, daqui para cá, vai ter um outro sentido. Lento, agora veio com tudo, hein? Vai ser daqui para lá. E aí, cai naquela calha lá e vai embora. Porque a gente já foi muito lindo ter que tirar a viga. Só que, olha só. Eles já deixaram todas essas vigas furadas. Ó. Um ali. Um ali. Outro aqui. Outro aqui. Tá vendo? Eles já furaram todas essas vigas aqui. Para drenagem de água. Ferra exposto. Tá vendo? E aí, a gente vai seguir aqui as orientações que nós estamos recebendo. Fazer o contrapiso. Ferra exposto ali. Ele parece arame já amarrassando ali. E é isso. Né? Então, a gente está entendendo aqui o funcionamento de cada coisa. Problemas de cada vez. E o primeiro que a gente pretende é resolver isso aqui do telhado, né? Que não é pequeno. Esse telhado aqui. Então, a gente está no meu solo aqui. Depois eu conto mais para vocês. Mostro outras coisas aqui para vocês. Tá certo? Desci, gente. Sobrevivi. Estou aqui embaixo. Ó. Deixa eu aproveitar e mostrar que a telha pede a inclinação mínima de 18%. Aí eu falei aqui. O prestador que está aqui falou mínima. Ou seja, se tiver mais, mais seguro, né? Mais confiável fica. Então, a gente tem que se basear aquilo ali como mínima. Mas se tiver 25, 20, é melhor. Então, vai ter que subir lá a platibanda mesmo, sabe? Tem algumas telhas aqui ainda. Mas a gente precisa providenciar outras. Pronto, gente. Já recebemos aqui agora o segundo prestador. E estamos aguardando a chegada do terceiro. O Beto está falando comigo lá na frente, ó. Estou aqui. Estou gravando. Fala. Fala. O rapaz falou que não está interligado ali o esgoto lá fora. Eu acho que está aqui o banheiro como se funcionar não está ligado. É. Está vendo? Tem coisas que, por exemplo, a gente aqui, a gente já pontuou que pode reduzir um pouco o nosso custo, sabe? Que a gente pode aproveitar o que está feito, sabe? Digamos assim. Porque as pessoas querem cobrar 100% de tudo. 100% da elétrica, 100% da hidráulica, 100% do telhado. É desfazer e fazer de novo. A gente vai pontuando algumas coisas, dizendo que, ó, a gente já tem aqui algumas caixas. Por mais que não estejam finalizadas e nem conectadas, mas é algo que a gente pode aproveitar, que faz sentido ainda para a gente diminuir a despensa, né, gente? Porque a gente já pagou por isso uma vez. A gente está pagando por essas etapas pela segunda vez. Então, o que a gente conseguir reduzir, a gente está tentando reduzir, né? Só que horas aí, amor? O meu relógio tem que... Tem que atualizar o aplicativo, 4h36. Eu botei para carregar, trazer, só que está com o horário errado. 4h36, estou esperando o terceiro prestador. Mas, olha só, gente, deixa eu passar uma coisa para vocês, para vocês absorverem isso. Meu cabelo já está ficando duro. Lavei para vir por causa do pó aqui, ó. Vocês vão me ver assim, gente. Isso é costume, hein, agora. Olha, eu estava muito animada com o segundo prestador. Só que ele acabou de vir aqui, assim, já não me passou a energia que eu precisava, sabe? Falei assim, olha, a gente vai começar a obra daqui a dois dias, está preparado? Ai, não sei. Tem que programar isso, tem que programar aquilo. E aí, eu já fiquei meio assim, olhei ele assim, falei, nossa, achei alguma coisa errada aí. E aí, o primeiro, que eu só tinha recebido o orçamento dele, não tinha conversado sobre todos os detalhes, ele foi muito atencioso, né, amor? Foi. Me explicou, conversou muito com o Beto, tem disponibilidade de começar daqui a dois dias. Então, talvez a gente mude, assim, de prestador de última hora, porque... Como é que pode, né? A gente estava, assim, 90% de fechar com o segundo, e aí agora mudou tudo, porque a gente viu que ele estava... O Beto falou, ele está muito cansado, ou ele está sem funcionário agora, pegou outra ópera, porque acontece disso. E como eu senti essa energia, eu falei assim, ai, gente, agora quem está vindo aqui é o Léo, que entrou em contato com a gente, né, através dos vídeos aqui do canal. A gente já conversou com ele, ele já esteve aqui na obra, inclusive, uma ou duas vezes, não, duas ou três vezes, salvo engano. Já trouxe até um amigo dele para ver também alguns serviços aqui. E aí também andou conversando com o Beto. O Beto também aposta muito no serviço do Léo, pelo fato de ser uma pessoa muito humana, né, amor? Que ele parece ser assim, passou para a gente ter caráter, sabe? E um carinho muito grande pela nossa família também, né? Ele, a esposa dele, o filhinho dele, todo mundo acompanha a gente há muito tempo. E tem um carinho, assim, especial pela gente, nós sentimos isso ao falar. Me parece uma pessoa, tem mente a Deus, sabe? Uma pessoa bacana. Agora a gente quer sentir dele, se ele tem mesmo estrutura de pegar uma obra grande, assim, funcionário, sabe? Porque aqui é muita coisa para fazer, pouco tempo. E a gente está até avaliando algumas coisas. De repente começar com uma equipe e aí estruturar o Léo para ajudar a gente em outra etapa, sabe? Como agora tem muita coisa bruta, subir telhado, levantar platibanda, arrumar em bolso, rasgar a piscina. A gente vai precisar de 10 pessoas aqui, né? 10 pessoas aqui, praticamente, por dia. Então, de repente, quando a obra der uma acalmada, a gente já tem ele aqui como uma pessoa de confiança para tocar para a gente. E a gente administrar isso de longe também, sabe? Então, a gente está avaliando isso. Ele está chegando aí para conversar com nós. Eu não vou filmar, gente. Por mais que a gente tenha toda essa intimidade, né? E o carinho também que a gente sentiu que eles têm com a nossa família. Ele, a esposa dele. A gente não vai filmar para ele estar qualquer tipo de disse-me-disse. Porque esse não é o objetivo da gente aqui. O Léo entrou em contato com a gente com muito carinho. Com muita intenção também de pegar um bom serviço, de fazer dinheiro. O Léo entrou em contato conosco. E foi o que ele falou, né, amor? Ele precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Ele corre atrás, tem família. Então, assim, nada impede, sabe? E a gente também nada impediria a gente fechar com ele. Por conta de nada e ninguém, sabe? Qualquer um. Foi o que o Beto falou. Eu lembro que da primeira vez a gente veio aqui, o pedreiro Batista que a gente cotou era o pedreiro de fulana de ciclana, sabe? Contratado especial. Especial. Aí a gente não fechou com ele, nem ela fechou com ele, para não ouvir isso aí. E outra nem iniciou nada. É, entendeu? Então, assim, às vezes a gente deixa de dar sequência, de fazer o que a gente quer. É igual o lance do carro, né? Ela não vai comprar porque a marca não foi feita por uma pessoa só, não. Quem tem dinheiro, bala na agulha, vai lá e compra. Compras de pinteira. Vai lá e compra. Não vai fazer uma com o logotipo dela lá. É, entendeu? Então, a gente não vai ficar deixando de fazer, de viver, de resolver por conta dela, não. O Léo entrou em contato. O Léo tem vontade de pegar a nossa obra. E se a gente tiver que fechar com ele, a gente vai fechar. Independente de qualquer coisa. sem querer também atingir ninguém, que esse não é o nosso objetivo, que cada um viva a sua vida. Muita gente pode dizer o nosso objetivo, e pelo contrário. A gente vive o nosso, a gente quer o nosso, deseja o bem, que realize, que construa, que viva bem, entendeu? Onde quer que seja. E assim, cada um segue a sua vida, né? A gente não precisa disso, disso me disse. Então, é só pra deixar bem claro, pra que se o Léo venha trabalhar com a gente, não gere nenhuma, nenhum disse-me-disse, nenhuma situação assim desconfortável, nem pra nossa família, nem pra família do Léo. O Léo falou que tem um menininho, que é o filho dele, né? Que ele é muito querido e tem um carinho muito grande pela gente, escuta os nossos vídeos. Então, imagina, tem uma criança envolvida nisso também. Essa criança também tem uma condição, né? Ele é autista, assim como o meu sobrinho. E a gente sabe que crianças, assim, são crianças espertas, que pegam as coisas com facilidade. Então, a gente evita falar isso pelo bem da família dele, pelo bem da minha família também. E pra que todo mundo vive em paz, cada um consiga o seu e tá tudo certo. E é isso. Então, vamos esperar ele chegar aqui, que ele é o terceiro de hoje. Que é isso aí, amor, que você tá vendo aí? Não, vamos se meter a ferramenta pra deixar aqui da luta. Um busco para o fundo, pra iniciar a obra. E amanhã é o dia da perícia. Amanhã a gente já recebe lista de material pra comprar também. E tá tudo certo. E demais é isso, gente. Espero de verdade que não tenham comentários desagradáveis. Que vocês não vão lá ou venham aqui, sabe? As pessoas que querem simplesmente atiar fogo na fogueira. Não, gente. Paz e amor. Cada um vive a sua vida. Cada um faz o seu nas redes sociais. E tá tudo certo. Eu, pra mim, ó, página virada na vida. Muito tempo eu não tenho nada. Pra mim já foi. Tá tudo certo, tá? Então, por favor. A gente sabe, sempre tem alguém mal intencionado. Às vezes, que até vem com aquele comentário, assim, fingindo que é bem intencionado. Mas vem com um pinguinho de maldade. Tanto aqui quanto lá. Se a pessoa do outro lado lá quiser receber esse tipo de informação e absorver esse tipo de maldade. Mas aqui não. Bola pra frente. Vida que segue. A gente tem muito trabalho pela frente. E bora tocar uma obra com a gente, tá? Foca aqui. Manda energia positiva. Manda comentários do bem. Manda instruções também. Que a gente tá aqui receptivo. Pra receber qualquer tipo de informação, sabe? E é isso, gente. Bola pra frente. Que é pra frente. Se anda. E é isso, gente.